Fala galera, estou começando um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai jogar uma partida livre férias, a gente vai começar agora jogando a partida ranqueada, né como vocês perceberam ranqueada, né, a gente vai botar aqui e vai jogar, beleza? Se estiver travando, é porque tem muita coisa, aí fica travando, as coisas aqui prometem para aqui, beleza? A gente agora vai jogar uma partida básica, que é para vocês verem, se eu morrer não ter nada não, o que foi? É a minha partida limpa viu, ela só tirou na tampeta deles, agora a gente vai ter que ganhar, se perder, se estiver travando, perdão, espero que não trave aqui, porque essa partida é muito descessiva, se tiver barulhinho de chuva, deixa para lá, porque aqui na minha cidade está chovendo muito, bote aqui nos comentários se a sua cidade está chovendo muito, está fazendo muito calor, perdão gente, é porque eu bati aqui e aí e aí Olha, gente, que eu consegui pegar Uma sniper Vocês souberam Sou o rei da sniper Chegou, morreu, mas Hoje não vai dar não, sniper Hoje eu vou jogar com a 12 Eu acho que tem uma pessoa aqui Se tiver um picareta aqui Eu corto a gargantinha dele Como farofa Ele vai escrever Tu vai escrever o que, hein, Caio? Ele vai botar patati Agora faz silêncio Que eu tô em live Não sabe escrever, não é, Caio? Ele é bom Se tiver Travando Alguma coisa técnica Perdão Tá chovendo demais aqui Só pra vocês ouvirem, olha Tá chovendo muito, né? Se vocês estão precisando de Diamante, alguma coisa Só me falar que eu dou pra vocês um diamante Se você não tem condições para comprar Deixa aqui nos comentários Qualquer coisa Eu recarrego o diamante e dou pra vocês Mas só se inscreverem Mas se não se inscreveram Hum Eu... Eu... Chupa 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 que é de uva 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 Sou muito cagada Ah, por isso que eu perdi toda a vida Desculpa se meu pingue tá muito alto É porque a internet aqui tá muito ruim Mas se não Se tiver muito alto Vai travando Perdão Uva Uva Tá muito cagada Tá muito cagada Tá muito cagada Vou atrás desse ar-drop. Tô a fim de pegar o sniper agora. Tô a fim de pegar. 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 Ai, tem duas pessoas no vídeo Que merda O vídeo vai acabar por aqui Tchauzinho